O motivo do afastamento de Maria Beltrão da TV Globo A minha barriga começou a fazer uma dobra estranha É comigo E ela tem ido bem com ele, nunca fiz nada Assim que eu tiver férias, eu vou operar essa barriga Apresentadora diz estar inserida Insatisfeita com o corpo Maria Beltrão, 51 anos Apresentadora do Ed Casa, da TV Globo Vai aproveitar as férias de 30 dias da emissora Para realizar uma cirurgia plástica Nesta segunda-feira, no dia 26 Ela fará uma abdominoplastia no Rio de Janeiro A jornalista comentou que nem mesmo a perda de peso Com a academia foi suficiente para resolver a insatisfação com o corpo Disse Maria Beltrão em entrevista para o site G-Show Música Obrigado.